BITCOM TV, passa no seu smartphone. Chegou o Fiat Toro 2020, ele está em Davai. E ainda mais, muito mais, e muito mais, mais, e mais. Fiat Toro 2020, ainda mais bruto, ainda mais lindo. Fiat Toro 2020, ainda mais bruto, ainda mais bruto, ainda mais bruto, ainda mais bruto. Estamos começando mais um Carros e Companhia, aqui na nossa BITCOM TV. Você pode acompanhar a BITCOM TV na página do Facebook, BITCOM TV. Você pode acompanhar o Carros e Companhia também na página do Facebook do Carros e Companhia. Na minha página, na página do seu Paulo Rodrigues. Pode acompanhar no YouTube, no canal da BITCOM TV. Enfim, acompanhar o Carros e Companhia é muito fácil. Primeiramente, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por estar conosco. Novamente, fazendo o programa de casa, em função de toda essa situação que estamos vivendo. Eu quero aproveitar para deixar um grande abraço, um grande beijo, para os meus amigos e colegas de trabalho, o Telo e a Sofia, que são quem montam, quem editam esse programa que você vai ver. Só para explicar rapidinho, como por enquanto não pode ainda fazer no estúdio, nós gravamos essas partes aqui em casa. Eu pego o material, as matérias, os testes que você vai assistir e mando tudo isso lá para eles na BITCOM. E aí eles fazem a edição, eles fazem a montagem. Colocam a abertura, colocam a vinheta de abertura, organizam o som, organizam o vídeo, se precisa melhorar um pouquinho da cor, se precisa melhorar um pouquinho do contraste, da exposição, enfim. Então, quero deixar um grande abraço para o Telo e para a Sofia. Pessoal, é o seguinte, falando de automóvel, essa semana foi uma semana cheia, por incrível que pareça, lançamentos virtuais, lançamentos através de lives, que hoje em dia tudo é live, a gente ouve música por live, a gente ouve entrevista, vê e ouve música, tudo é live. Então, teve as lives do Arizo 6, que é a Kaoa Cherry, um sedã que chega aí para competir em um mercado bem... Olha, gente, é bem complicado, porque ele vai competir com Toyota Corolla, com Honda Civic, com Volkswagen Jetta, com Chevrolet Cruze. Então, realmente, eu diria que não tem muitos concorrentes, mas os concorrentes que tem são fortes. O carro ficou super bonito, vem com motor 1.5 turbo, gostei que veio com motor turbinado, multimídia, painel diferenciado, linhas diferenciadas, mas, enfim, o carro parece, vendo nos vídeos, nas lives, lendo e tal, que ficou muito interessante. Em seguida, teve a apresentação do Nivus, que nós já conversamos aqui, já mostramos aqui alguns vídeos do design e tudo mais, mas teve agora a apresentação oficial, né? Eu digo agora, esta semana, a Volkswagen fez a apresentação oficial, divulgou preços e tal, são duas versões, todas com motor 1.0 turbo, enfim, também vamos, nos próximos programas, mostrar aqui. E, por fim, teve a Fiat Strada. Me pareceu que a Fiat, ela tentou prorrogar o máximo que deu a apresentação oficial da Strada, justamente para ver se nós poderíamos viajar e fazer o lançamento de forma presencial, como sempre foi. mas não deu, né, da pandemia e tudo mais. Então, ela fez também a apresentação oficial, através de live, um modelo que já tinha saído fotos, que o pessoal já tinha, já saiu vídeos, nós já mostramos e tudo mais, ficou, ó, bonitaça, motor 1.3, motor 1.4, e nós também vamos apresentar aqui no Carros e Companhia. Então, só quero iniciar o programa fazendo esses esclarecimentos. Paulo Rodrigues mandou um abração, hoje ele não pôde vir gravar conosco, e a matéria de hoje eu peguei da Mitsubishi, que a Mitsubishi fez uma coisa que eu achei que estava na hora de fazer. Se você recordar, a Mitsubishi Pajero Esporte, que está circulando, vamos dizer assim, 2019, 2020, o ano não é a questão, ela teve um problema, e não foi só brasileiro, foi um problema mundial, com o seu design, da lanterna. A lanterna, a parte traseira lá, a lanterna traseira, é uma lanterna gigantesca, assim, ó, é gigantesca, ela vai de cima até lá embaixo, e isso não teve uma boa aceitação, porque o design, e nós conversamos muito aqui, o design, ele é uma peça fundamental, no automóvel, óbvio, lógico, né? Então, ali teve um problema, de resto, acho que, acho não, eu avalio, que a gente não pode, assim, reclamar do carro, preço um pouco alto, a nova, que vocês vão ver agora, aumentou ainda mais um pouquinho, o valor, mas eles corrigiram, a frente está mais bonita, a traseira está mais harmônica, essa é a palavra, a traseira está mais harmônica, e tal, então, melhorou, e essa mudança, eu estou contando tudo isso, porque eu quero falar, o que eu vou falar agora, essa mudança, foi feita rápida, então, a Mitsubishi viu, que, diagnosticou, que estava alguma coisa, fora, e já mudou, eu digo para vocês, que em questão de dois anos, no máximo, ela já fez uma mudança, que normalmente, a gente vê um facelift em três, né, é facelift em três, e mudança total, assim, em seis, a média, tá, então, para ficar isso aí, explicado, agora tem a matéria, bem completa, bem explicada, da nova Pajero Esporte, é 2021, daí agora, se eu não estou enganado, aí tem todos os detalhes, você vai poder acompanhar, todos os detalhes estéticos, vai ver como melhorou, vai poder acompanhar, parte de motorização, tração, a tração dela, é uma tração, muito boa, muito sofisticada, que a Mitsubishi usa, até pelo DNA, que ela tem, hoje em dia, tudo é DNA, se fala DNA, pelo DNA Off-Road, enfim, Telo, Sofia, rodando aí, a matéria, da Mitsubishi Pajero. O Pajero Esporte 2021, que está em sua terceira geração, chega ultrapassando todas as fronteiras do que um SUV deve ser, alcançando um novo patamar de sofisticação, um legítimo SUV capaz de enfrentar qualquer tipo de terreno, entregando conforto, espaço, segurança e tecnologia para toda a família. O novo Pajero Esporte, deixou no passado, o conceito do que um SUV cabine sob chassi deveria ser. Ele entrega um design surpreendente, conforto inigualável, desempenho extraordinário em todo o terreno, e traz o que há de mais moderno em sistemas de segurança e conectividade. O novo Pajero Esporte, conta com um motor 2.4 litros diesel de 190 cavalos e 43.9 quilos de torque, desenvolvido especialmente para essa última geração. Feito em alumínio, o motor gera baixo ruído e tem baixo consumo de combustível e de emissão de gás carbônico. A transmissão é automática de oito velocidades e as trocas de marchas podem ser feitas por meio dos pedal shifters, essas alavancas aqui atrás do volante. O sistema de tração Super Select 2, o mais avançado sistema de tração da Mitsubishi Motors, reúne facilidade de uso através de comandos eletrônicos intuitivos com alta performance off-road. Ele permite que o usuário selecione a melhor forma de tração para cada tipo de terreno, obstáculo ou condição climática. Associado ao Super Select 2, o novo off-road mode ajusta diversos parâmetros dos sistemas de controle de estabilidade e tração e do ABS para cada tipo de terreno apresentado ao Pajero Esporte, elevando ainda mais sua performance dinâmica onde quer que seja. Um dos pontos mais destaque do Pajero Esporte é o espaço interno e a modularidade dos bancos que permite 32 configurações diferentes. São sete lugares e quem precisa de mais espaço pode rebater os bancos de diversas maneiras e ficar com um porta-malas espaçoso de 1.731 litros, ideal para uma família grande que normalmente precisa carregar muitas balas nas viagens. O interior do Pajero Esporte é extremamente flexível e funcional, com capacidade para levar até sete pessoas com conforto de primeira classe. Os bancos receberam novos revestimentos em couro mais modernos e joviais. As espumas de duplo layer continuam presentes no novo modelo, o que confere enorme conforto e retenção lateral, aspectos importantes para o verdadeiro SUV disposto a encarar longas viagens e trajetos off-road. Outro destaque fica pela ergonomia e facilidade de achar a perfeita posição atrás do volante. O banco com ajuste elétrico para o motorista e volante com ajuste de altura e profundidade faz com que o Pajero Esporte consiga agradar consumidores de todas as estaturas e preferências. No console, o Pajero Esporte conta com uma tomada de 120 volts que permite carregar smartphones, tablets e notebooks, por exemplo. O novo painel 100% digital do Pajero Esporte é full-color e de alto contraste, traduzindo toda a tecnologia empregada no carro com beleza e sofisticação. O novo sistema de entretenimento do Pajero Esporte traz uma tela de interface colorida Full HD de 8 polegadas. Sua resposta aos comandos é imediata e extremamente precisa graças à grande capacidade de processamento da unidade eletrônica. O multimídia é equipado com as principais plataformas de conectividade como o CarPlay e o Android Auto, que oferece um funcionamento simples, fácil e conectado ao mundo exterior. O Remote Control é um aplicativo desenvolvido pela Mitsubishi Motors, capaz de se conectar com seu Pajero Esporte via Bluetooth e executar várias funções de conveniência e segurança. Mas um verdadeiro SUV pode chegar a locais inóspitos e, muitas vezes, sem sinal de celular. Para isso, o multimídia do Pajero Esporte vem equipado com o GPS offline TomTom. Os comandos podem ser realizados facilmente através dos comandos integrados ao volante. O Pajero Esporte se consolida mais uma vez como um verdadeiro SUV, capaz em qualquer terreno, seguro e robusto, e com beleza, conforto e tecnologia que surpreenderão você e toda a família. Valeu, pessoal. Espero que tenham aprovado aí a nova Pajero, que, realmente, como eu falei, se vocês puxarem na memória, dá uma procuradinha no Google aí e vocês vão ver a anterior. Essa aqui já ficou bem melhor. Mas, realmente, como eu falei, aumentou o preço e tudo mais. Só que o carro é uma Pajero, né? Então, não tem muito o que discutir. Gente, eu vou me despedindo. Vocês já sabem o que vão ver nos próximos programas. Eu falei lá no início. Então, tem bastante coisa. Tem o nosso test drive com a Toro Ranch, que eu estou preparando o material também. Colhi já todas as imagens. Fiz todo o teste. E agora, vou editar ele e vou passar para o Telo e para a Sofia darem uma refinada. Então, tem bastante coisa aí nos próximos carros e companhia. Convido muito, muito, muito vocês a nos acompanharem e nos seguirem nas mídias sociais. Arroba Carros e Cia no Instagram. Por favor, siga lá. No YouTube temos o nosso canal, tá? Que é o canal Carros e Cia. O canal Bit.com.tv A página no Facebook Bit.com.tv A página no Facebook Carros e Cia. Então, por favor, né? Nós estamos em todas as redes. Tem a minha página, que eu também boto muita coisa de automóvel. Tem a página do Paulo Rodrigues, meu pai, que também a gente bota bastante coisa de automóvel. Tem o Twitter. Por favor, acompanhe. Mande seu recado. Mande sua crítica, seu elogio, sua sugestão. Conte uma história para nós. Nós adoramos poder compartilhar, dividir com vocês um bom bate-papo, uma boa ideia. E o clipe, como nós fazemos sempre no final do programa, eu gosto de pegar um vídeo legal e botar para que vocês acompanhem junto comigo, junto conosco, né? Eu peguei o vídeo do... Eu recebi no WhatsApp o vídeo do Leclerc. Leclerc é o piloto da Ferrari. Dando uma volta de... Com a Fórmula 1 dele, né? Com a nova Fórmula 1 dele. Carrinho novinho dele. Em Maranelo. Nas ruas de Maranelo. A polícia trancou as ruas lá. Ele saiu da fábrica. Deu uma volta. Fizeram uma campanha, assim, de marketing, de publicidade. Mas é bem bonito. Tu vê uma Ferrari, um carrão de Fórmula 1 andando pela rua. Então, se você não viu aí nas redes do WhatsApp e tal. Ou se você viu, veja de novo. Faz que nem eu vejo de novo. Porque é bonito. Vale a pena. E tem as imagens do próprio Leclerc. O jovem piloto que, ao que tudo indica, vai ter bastante futuro na Fórmula 1. Pessoal, brigadão. Fiquem com Deus. Cuidem-se. Logo, logo. Tudo isso vai passar. E, enfim. Um grande abraço. Obrigado, tá? Até o próximo Cargos e Companhia. Tchau, tchau, gente. We're woken at the crack of dawn today by a very special sound. As Scuderia Ferrari Mission Winnow's 2020 Formula 1 season is finally underway again. To mark this special occasion which comes after some tough months due to the recent events came the sound of the SF-1000 created by Charles Leclerc on a truly unique route. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ainda mais bruto. Ainda mais lindo. aus-titrage Société Radio-Canada Ainda mais carefully morecon com a TV, passa no seu smartphone.